E aí gente boa E aí como que vão vocês Eu tava olhando o mapa aqui ó Aqui nós temos um esturjão pálido Eu tô procurando o tal do robalo Não sei se todos lembram aqui Mas o robalo é um peixe que ficou numa missão aí pra trás Cara, até hoje eu não vi Esturjão eu não capturei ainda não Então eu vou capturar esse esturjão E vamos seguindo o caminho aqui Apreciando essa linda paisagem desse jogo É uma maravilha Bem-vindo os vagabundo aqui Toma-lhe granada Será que é eles mesmo? Eu tô na dúvida se é Não, não é não Olha Vou soltar uma granada na cabeça deles Deixa eu ver se eu tô precisando De... Ah, tô precisando comprar munição Então já tá no jeito Colete Vamos ver o que mais Eu acho que eu não tenho Não sei onde foi parar a minha vara de pesquisa Deve ter jogado fora Deve ter jogado fora, né Então vamos lá Então vamos lá Você vai dando umas beliscadinhas assim Umas puxadinhas com L2 Aí vem um e belisca Ei, maio Dá bem que eu... Sem noção, né Aí vem vindo Aí você dá uma... Puxa Não fique poupando sua risca Não tô poupando nada não Aí eu vou jogar uma granada nesse cara Que que é isso aí? Ah, é um cachorro? Esse cachorro vai comer meu peixe? Nunca subestime o poder de uma boa viagem espetálica E vai arrebentar Vai arrebentar Cachorro folgado Vai comer meu peixe E vai arrebentar É bom ver alguém que valoriza meu esporte Não valorizo nada não Apesar que eu tô precisando ir pescando O estresse passa rapidinho quando você está pescando Ixi, então eu tenho que pescar bastante Que eu ando bem estressado Vamos meu filho, vamos Poxa, chegou bem no finalzinho Tem que soltar ele Porque senão arrebenta a corda Sua mãe também Ai, 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 ai Vai arrebentar não Vamos peixe, vamos Vamos amiguinho, vamos Olha lá, tá amarelinho ainda Vamos estorjão, vamos Caramba, que peixe difícil Que peixe feio do caramba Tá bom, né Acho que um só tá bom, né Vamos avar Santos estorjão Ver se eu ganhei alguma coisa O que que eu ganhei? Nada? Tem que pescar mais? Ah, tá Desafio concluído É isso que eu queria Vamos ver o que nós temos mais por aqui Cara, nós temos um negócio aqui do outro lado Aqui Que é Banquete bolado Valter o celeiro do raid Bom, eu Estou sendo direcionado aí Para uma Uma missão de história Eu não quero fazer missão de história Agora eu quero fazer missão paralela Porque senão perde a graça As missões De história Vai acabar a história E depois eu não vou fazer a paralela Provavelmente Então vamos nesse troço aqui Vamos ver o que tem nesse celeiro Parece uma casa mal assombrada Quem que tá atirando aí? Ah, é o Zé Zé Mané O que que você quer, filho? Um daqueles malditos abutres Engoliu a chave do meu celeiro Olha, é uma longa história Vamos só dizer que eu tava Indisposto Você precisa me ajudar Atiro muito mal em alvos Que ficam se mexendo Atira naqueles abutres Um deles deve estar com a chave Ui Não é fácil não, hein Vamos ver como ele se movimenta Ah, não foi Vou ter que saquear ele Vamos lá, então É, não voa muito rápido Acho que dá pra Matar ele com essa arma aqui Só pena mesmo Então Ah, vai ter um silo aqui, ó Vamos estourar esse silo já Já fazemos mais uma Uma boa ação Deixa eu estourar esse silo aqui Pegar uma bomba de explosão A distância Pra você atirar com mais precisão Você não pode Eu nunca expliquei isso aqui Mas Olha lá Achou a chave Você só pode dar uma encostadinha E tirar rápido Porque se não Você apertar o dedo E fica Ele sai tudo fora da mira Sai fora da mira Acabou a missão Tudo certo Já ganhei Não vou morrer ainda Não vou morrer ainda Tem mais fanático pra matar O que é isso aqui Entregue Ih, eu vou ter que dirigir isso aqui Entregue o trailer do banquete Bolado para Quezinho Ah, vamos cortar um atalho aqui Toma e aí Quebrou Falta até um baita buraco Nossa, é mil Ixi, é mil metros Não é aqui e ali não Vou ter que pegar a rodovia Não vai ter jeito Aí fica Essa porcaria Dessa música Aí vai dar Direitos autorais Antes de subir Aí eu silencio É por isso que é silencioso Meus vídeos Alguns Estou indo na direção certa Vamos lá Entregar essa porcaria Com certeza Vai ter muita zica Na estrada Eu acho que era ali, né Não sei Boa pergunta Nossa A coisa tá feia aqui Caramba O que que é isso aqui Maratala Até a coitada da vaca Ai como eu sou ruim Pra seguir esses Esses indicativos Ai, agora tá certo Agora tá indo pra frente Pra mim Tava mandando virar A esquerda A esquerda Alá A esquerda Segunda Reservistas do Exército Estão sendo instruídos A ficarem prontos Para entrar em ação A qualquer momento Após todos os conflitos internacionais Onde que é o negócio? Caramba Ah, vamos acertar um atalho, isso é aqui né, espera, esses caras querem que estacionem em cima do negócio, já saí, entregue o trailer, tem que pegar o trailer, alguma coisa assim? Ai, 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 ai Joguno, por favor, não faça pegar nojo, tem que colocar exatamente onde você quer, é aqui, será? É isso daí, pessoal, pra mim tá bom o número de, que barulho que é esse? Essa musiquinha tá com cara de ter alguma coisa acontecendo Então até mais pessoal, até mais próximo vídeo, tchau, tchau